E agora eu converso com o Dr. Decarton Vitor, médico cardiologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Duda. Prazer estar aqui novamente, viu? Obrigado pelo convite. Pra nós é um prazer, deixa o nosso coração feliz. Doutora, nós vamos falar de um tema que as pessoas provavelmente não conhecem o termo técnico, mas conhecem alguém que passou por isso, ou tem, ou algum familiar, que é síncope. Sim. O que é síncope? É síncope e o pessoal de casa vai conhecer como desmaio. É o famoso desmaio, tá? É um tema que eu abordo também no meu livro. E o desmaio nada mais é, Duda, ele ocorre por conta de uma redução do fluxo de sangue pra cabeça, tá? Pro encéfalo. Quando há uma redução do fluxo sanguíneo aqui, que tá mantendo a gente acordado aqui, conversando, tudo, o corpo da gente colapsa. A gente cai, perde o tônus postural. É até um mecanismo de defesa, sabia? Quando a gente desmaia, o fato da gente deitar permite que o sangue chegue com uma facilidade maior de volta ao nosso cérebro, ajudando a recuperar o paciente, tá? Tanto que uma das principais características da síncope é que ela é transitória. Ela dura um tempinho ali e depois melhora. Geralmente, em menos de um minuto. Dificilmente você tem episódio de desmaio ali, durando mais de um minuto. Tende a ser bem rápida. A pessoa volta sozinha. Ela é transitória. Volta sozinha, claro. Você tem que deitar a pessoa, folgar aqui a roupa dela, tá? Deixar um pouquinho mais frouxa, permitir que ela tenha uma boa oxigenação. Uma coisa errada que as pessoas fazem direto é a pessoa desmaia ali junto com um monte de gente aqui. O desespero vai todo mundo em cima, né? Porque quer saber o que tá acontecendo. Pior, tem que deixar a pessoa respirar, recuperar aos poucos, tá? E geralmente ela pode ter sintomas antes. Tem pessoas que quando desmaiam, elas já sentem que vão desmaiar. Ela começa a ter um pouco de tontura. Pode experimentar também um pouquinho de náuseas, tá? O desmaio, a síncope mais grave, na verdade, que às vezes denota problema cardíaco, como arritmias, é aquele desmaio que a pessoa não sente nada antes. Ela simplesmente desliga, ela colapsa totalmente. Gente, esse tipo de desmaio a gente considera até mais grave do que esse outro tipo de desmaio que tem o que a gente chama de pródromos, que são esses sintomas prévios, tá? Que o mais comum é o que a gente se refere como síncope vasovagal, tá? Quando você tem um excesso ali do nosso sistema parasimpático, a gente tem um sistema nervoso simpático que manda o corpo acelerar, né? Que aumenta a nossa pressão, nossa frequência cardíaca. É o sistema nervoso que a gente precisa quando tá fazendo uma atividade física, por exemplo, e a gente tem o parasimpático, que é o que ocorre, o que tá presente ali quando a gente tá calmo, é o que tá presente durante o nosso sono. Mas quando ele fica hiperativado, cai a pressão, cai a frequência cardíaca e o corpo colapsa, a gente desmaia. Por exemplo, o senhor falou do desmaio repentino. A pessoa pode tá numa atividade como dirigindo e ter esse desmaio? Pode sim, tá? Pode? Os gatilhos, eles podem ir desde situações de estresse, a pessoa tá em jejum, paciente que tá com jejum ali muito prolongado, ou tá em pé muito tempo ali numa fila do banco, num ambiente mais quente. Isso pode favorecer essa síncope vasovagal. Em relação ao carro, por exemplo, é muito perigoso pacientes que têm algumas arritmias, arritmias, não são todas, mas algumas que a gente considera um pouco mais graves, que podem deixar o coração muito lento. A pessoa, às vezes, tá dirigindo um carro, ou tá fazendo uma atividade física, essa arritmia aparece e a pessoa colapsa, acaba colocando em risco a vida dela e a visca e a vida das outras pessoas. Mas pode ocorrer sim. Pode ocorrer até num esporte mesmo, numa atividade física, isso denota, às vezes, até problemas nas válvulas do coração. Existe uma doença cardíaca chamada estenose válvula aórtica, que é uma portinha que fica ali, que se abre pro sangue sair do coração e ir pro corpo. Quando ela tá muito fechada, o sangue não passa com facilidade, na hora que ela começa a correr, fazer uma atividade física, cadê o sangue? Não chega sangue aqui na cabeça e a pessoa desmaia. Nossa, é realmente perigoso. Agora sim, então é importante ter diagnóstico, né? A pessoa que percebe o que aconteceu uma vez, eu acho que ela tem que correr e já procurar um especialista, que no caso é o cardiologista. É, o cardiologista, o neurologista, vai depender sempre do tipo de desmaio que a gente tá lidando. Mas assim, sem dúvidas, frente a um quadro de desmaio ou síncope, todo paciente precisa pelo menos de uma avaliação médica. E como que trata, doutor, uma pessoa? Porque assim, acaba impossibilitando a pessoa de uma vida normal, né? Uma pessoa de dirigir ou de sair sozinha. Então assim, limita a pessoa. Como que trata? Olha, felizmente, boa parte dos quadros de desmaio são causas benignas como essa. Existe uma estimativa que boa parte da população mundial em algum momento da vida vai ter um quadro de desmaio. Eu já tive o meu até quando eu era criança. Então assim, o desmaio pode ocorrer frequente, mas felizmente boa parte é uma causa benigna, tá? Agora, em relação ao tratamento, a gente pode adotar medidas comportamentais, evitar ficar em jejum por muito tempo, evitar ficar aquele paciente que já desmaiou antes ou que usa medicamentos pra pressão, sabe? Aquele paciente que usa muito medicamento antipertensivo. Às vezes, só dele se levantar, ele já tende a baixar muito a pressão e desmaia. Então essas medidas comportamentais, são um ambiente quente, por exemplo, usar uma roupa um pouco mais leve. Existe até uma manobra que a gente utiliza, Duda, nesses pacientes que têm sintomas antes. Aquele paciente que tem um mal-estar, que sente que vai desmaiar, existe uma manobra que ele pode fazer, que a gente chama de hand grip, que é você puxar aqui uma mão mesmo aqui, ó, contra a outra. Você puxa e isso aumenta, melhora a circulação ali que tá indo pro encéfalo e às vezes pode até ajudar a abortar um desmaio, tá certo? Essa forma de tratamento a gente pode considerar também uma prevenção? Algumas coisas que o senhor citou como não ficar em jejum? Exato. Outro ponto interessante, uma causa comum de desidratação, principalmente em época de verão, tudo, é desidratação, tá? Que pode levar ali a um desmaio. Doutor, por exemplo, até para as pessoas saberem diferenciar, calor. Calor é, muitas vezes, as pessoas passam muito mal no calor e até acontece o desmaio. Nesse caso, como que é considerado? Já considera que é uma síncope que é só pelo calor? Ela pode acontecer só naquele momento e não acontecer nunca mais? Pode, pode sim. Geralmente, nessa situação relacionada ao calor, tende a ter uma origem ali mais benigna, tá? Tende a ser essa síncope vasovagal, boa parte das vezes, tá? O paciente desidrata, tá num dia mais quente, um dia que ele bebeu menudo-ságua, né? A gente deveria se hidratar mais ali, cerca de 2 a 3 litros de líquido por dia, tá? A gente acaba não fazendo isso nessa correria do dia a dia. Chega verão, às vezes até criança mesmo, tá? Pode ter um episódio de desmaio. Apesar de boa parte das vezes esses episódios serem benignos, é importante uma avaliação médica. Porque a gente precisa diferenciar se foi uma arritmia, se foi uma doença cardíaca que originou aquilo. E pasme, né? Até o infarto mesmo, ele pode se apresentar ali como quadro inicial com um desmaio, com uma síncope. Até um tema que tá muito em voga agora, que é o tromboembolismo pulmonar, né? Principalmente relacionado ali a quadros infecciosos, como o COVID-19. O paciente, ele pode ter como sintoma inicial de um tromboembolismo um quadro de síncope também. Eu tive relatos, inclusive, de pessoas que tiveram COVID e que pós-COVID tiveram desmaios repentinos. Então, isso pode acontecer até pós-COVID? Pode ocorrer até pós-COVID. Nesse cenário, até porque o paciente tá num processo ainda de recuperação, ainda pode apresentar um pouco de inflamação durante esse período. A gente tem observado o que se chama de desautonomia. O sistema nervoso, ele começa a ficar um pouquinho errático nesse período pós-COVID. Às vezes, o paciente pode ter essa síncope vasovagal também. Vamos reforçar aí o cuidado. Use máscara. Vamos manter a prevenção, os cuidados, o distanciamento. Gente, olha só. COVID, quase todas as entrevistas que eu faço, doutor, tem alguma coisa que tá relacionada com a pós-COVID, alguma coisa que a pessoa desenvolve, que tem um tempo de sequela, tem um tempo de recuperação. Então, fique atento que não é só passar o COVID. Tem também o pós-COVID e que traz sérios problemas aí. Tem que cuidar. Sim. Doutor, obrigada pela sua presença. Imagina, eu que agradeço o convite. Sempre à disposição, tá bom? Obrigada. Seja sempre bem-vindo. Obrigada. E vocês, continue acompanhando, compartilhe. Olha só, dois especialistas deram informações importantes pra você cuidar da sua saúde. Segunda-feira que vem tem mais Saúde Você. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto